Olá! Estou de volta aqui no Horse Brasil em mais uma aula de três tambores. Esses dias atrás abordamos os assuntos sobre círculo, sobre parada, virar, recuar, exercícios nos tambores com cone, exercício de oito. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a maneira que eu inicio meus potos no percurso de tambor. Essa pota é uma pota de dois anos de idade, ela é o poto futuro do ano que vem. Faz poucos dias que ela está aqui em casa e está mostrando uma evolução muito grande. Então a maneira que eu inicio meus potos no tambor é dessa maneira. Vou no trote, não gosto de fazer a redução a primeira vez que eu passo e ponho o focinho para dentro na entrada do tambor com a rédea de dentro, na direção do ombro de fora, como vocês estão vendo ali, para o cavalo ficar com o corpo dobrado e com as paletas levantadas. Tento fazer o menos movimento possível na rédea de fora. Quero que o cavalo acompanhe o focinho dele usando a rédea de dentro. Cheguei a dois, três metros do tambor, levanto minha rédea de dentro na direção do ombro de fora, preparo o corpo do cavalo e faço a curva. Então vocês vejam que o exercício da primeira aula que eu passei para vocês, da segunda, da terceira, enfim, é sempre a mesma posição. Não muda disso. Os exercícios com cone, com tambor, no oito na baliza, rédea de dentro, na direção do ombro de fora para o cavalo pôr o focinho para dentro, dobrar o corpo e usar pouca rédea de fora para ele aprender a seguir o focinho sem você precisar fazer barreira alguma com a mão de fora. A primeira vez que eu vou passar um potro no percurso, eu gosto de impor uma certa responsabilidade para ele. Então eu já vou direto no trote. Porque se eu for ao passo, ele vai um pouco desligado, um pouco desatento do que é para fazer. Então eu gosto de pôr essa responsabilidade indo no trote para ele ficar com um compromisso maior em fazer a curva ali. E o movimento da mão é o mesmo que a gente fez nos exercícios anteriores. Levanta a rédea de dentro, na direção do ombro de fora para você arquear e preparar o corpo do cavalo para fazer a curva. E sempre auxiliando só na rédea de dentro, sem muito contato na rédea de fora, para o cavalo não aprender a ser guiado a vida toda, para ele ter mais liberdade de virar com uma mão na rédea para o competidor poder usar a mão no pito da cela. Então vocês podem conferir nas imagens que eu entro um pouco mais aberto no tambor e saio fechado. Se eu entrar muito perto do tambor, o cavalo vai sair longe, desalinhado. Então eu quero que ele faça uma entrada com as paletas bem em pé, uma entrada aberta para ele sair alinhado do tambor. Eu fico passando o potro no trote até eu perceber o que ele entendeu que eu quero. Que eu vire um tambor e vá para o próximo obstáculo. Não gosto de ficar passando repetidas vezes, 10, 15 vezes ao trote. Passo 3, 4 vezes ao trote, ele entendeu que eu quero, está ótimo. Eu paro. Eu só vou começar a passar o potro no galope quando ele aprender bem a reduzir na entrada de cada tambor. Mas isso é assunto para a próxima aula.